Faz tudo, o Pantera Negra, o cara que já foi destaque em muitos jogos, o cara que foi vaiado, criticado. O futebol, como a vida, dá voltas. Você já ouviu falar disso, com certeza, mas é a mais pura verdade. O Patrick é um grande exemplo. O volante do Inter chegou discreto, mas logo assumiu a condição de titular. Fez um grande 2018, marcou oito gols e deu seis assistências. Mas o Pantera Negra também viveu dias de inferno astral. Ah, e se você não lembra o porquê desse apelido, bom, o motivo tá aí. O volante começou 2019 numa pior. Não aprovou quando jogou e perdeu o lugar no time. E quando foi chamado a entrar no último domingo, você lembra como foi a reação no Beira-Rio, né? Mas nada que um gol não mude a história. Um gol polêmico, é verdade. O Caxias reclamou de toque de mão. O gol valeu. E o peso saiu das costas não só dele, mas também do técnico Odair Hellman. Entre vaiar o jogador e vaiar o treinador, vai a mim, me chame de burro, mas dê moral pro jogador. Dê moral pro jogador. O jogador não pode entrar numa partida sendo vaiado. Ainda mais um jogador que já nos ajudou tanto, que já foi tão bem o ano passado. Tá retomando de novo, tanto que retomou dentro da própria partida. Retomou, fez o gol, nos ajudou. Nas redes sociais, o jogador recebeu até pedido de desculpas dos torcedores. O trato foi muito importante pra ter um jogador de força, com homem a menos em campo. Não à toa ele acabou fazendo o gol, puxando alguns contra-ataques que foram importantes. Bom, quem sabe não é o começo de uma nova história. Afinal, super-heróis costumam ter uma fase ruim antes de encontrarem o final feliz.